Veja aqui que o motociclista, além de reduzir bastante a velocidade, foi praticamente para o acostamento. No vídeo de hoje eu vou te falar todos os aspectos que envolvem esse comportamento, que além de ser extremamente perigoso, pode acarretar numa multa de quase 6 mil reais e ainda suspende o direito de dirigir. Seja muito bem-vindo ao Manual do Trânsito. Mas antes da gente mostrar o assunto do vídeo, eu quero fazer um convite para quem quer trabalhar com vendas de cursos EAD. A EAD Blue Data é uma empresa muito séria que fornece especialmente os cursos especializados. Sabe aqueles cursos que são destinados a motoristas profissionais? Coletivo de passageiro, carga indivisível, o conhecido MOP, transporte de emergência, transporte de escolares. Pois é, você, sendo ou não profissional do trânsito, pode revender esses cursos. Para revendê-los, basta se cadastrar. Você está vendo aqui o QR Code, vai estar também na descrição e no comentário fixado. Preenche lá teus dados, vão entrar em contato contigo e você vai conhecer as condições e certamente colocar uma boa grana aí no seu bolso. A EAD Blue Data eu conheço, sou parceiro e confio. Essa é uma rodovia estadual aqui em Santa Catarina. Inclusive, se você quiser acoplar uma câmera igual a essa aí, na descrição eu vou deixar um link para você comprar e poder filmar tudo. Logo depois dessa passagem aí, eu percebi um veículo me ultrapassando. Veja que lá do outro lado nós temos um motociclista que, além de reduzir bastante a velocidade, ele praticamente foi para o acostamento. Nós não podemos falar aqui em ultrapassagem proibida, porque a linha aqui é seccionada. Ou seja, a ultrapassagem é permitida. Porém, ele fez uma ultrapassagem forçando ela. E, além do comportamento ser extremamente perigoso, porque em colisões frontais as velocidades se somam. Então, imaginemos que o condutor da picape aí tivesse a 100 por hora e o motociclista a 80 por hora. Numa colisão frontal, essas velocidades se somariam e seria o equivalente, este impacto seria o equivalente a 180 km por hora contra uma parede. Então, além de ser extremamente perigoso, isto se configura, mesmo em local permitido, uma infração de trânsito que pode gerar até quase 6 mil reais e também suspende o direito de dirigir. Estamos falando do artigo 191 do Código de Trânsito Brasileiro, que a gente passa a olhar. Está aqui. Forçar passagem entre veículos que, transitando em sentidos opostos, estejam na iminência de passar um pelo outro ao realizar a operação de ultrapassagem. É uma infração de natureza gravíssima. A penalidade é multa 10 vezes e suspensão do direito de dirigir. Multa 10 vezes é a multiplicação por 10 da infração gravíssima tradicional. Essa infração de 293,47 vai para quase 3 mil reais. Aí você me pergunta, tá, mas o senhor falou quase 6 mil reais. É porque, no caso de reincidência, o parágrafo único deste artigo fala, aplica-se em dobro a multa prevista no CAPT em caso de reincidência no período de até 12 meses da infração anterior. Ou seja, esta infração, quando realizada uma única vez no período de 12 meses, vai ser de quase 3 mil reais, sendo que, se for realizada em 12 meses mais de uma vez, na segunda, na terceira, esta reincidência vai ser de quase 6 mil reais. Quando se fala aqui em suspensão do direito de dirigir, a gente está falando aí de um período mínimo de 2 meses e máximo de 8 meses. Mas, para a gente saber, de fato, todos os nuances dessa infração, a gente precisa ir para o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito. Então, a gente está aqui, ó. Código da Infração 57970, artigo 91. Está aqui, gravíssima, parará. Quando é que é a infração? Veículo que, ao realizar a ultrapassagem, mesmo em local permitido, percebe? Era o caso ali específico. Força a passagem entre veículos que estejam circulando em sentidos opostos e próximos a passar um pelo outro, que era o caso. Ele, inclusive, ressalta que também será considerada essa mesma infração, mesmo que não complete a manobra de ultrapassagem. Então, ele fez isso, colocou em risco a segurança do trânsito e voltou para trás do veículo que ele estava ultrapassando, também vai ser infração de trânsito. No manual, nós temos aqui o conceito de forçar a passagem, que é justamente esse movimento gerando situação de risco. E ele traz alguns exemplos, ó. Saída de qualquer dos veículos para o acostamento, para outra faixa, diminuição de velocidade, entre outras situações. Ele traz também que essa infração poderá se dar de forma concomitante às infrações relativas às ultrapassagens proibidas previstas no artigo 203. O que é que ele quer dizer com isso? É que, se, por exemplo, ele força a ultrapassagem em local sinalizado que é proibido ultrapassar, o condutor vai ser autuado pelas duas, pela ultrapassagem em local proibido e pelo fato, ao mesmo tempo, de ter forçado essa passagem no movimento de ultrapassagem. E ele traz aqui alguns exemplos de aplicação para esse caso. E aí, gostou desse conteúdo? Deixa abaixo nos comentários. Mas eu quero te dar dois recados. O primeiro, nós estreamos o nosso podcast em trânsito. Em Trânsito Podcast, toda terça-feira, às 19h30, quero muito que você nos prestigie. Já tem alguns episódios no ar. A outra coisa é que nós estamos com uma meta de alcançar 700 mil seguidores, 700 mil inscritos aqui no YouTube, até o final de 2024. Tá relativamente perto. Se você gosta do nosso conteúdo e ainda não foi inscrito, se inscreve no canal. Pra gente é muito importante e pra você não custa nada. Um grande abraço a todos, te encontro no próximo vídeo.